A presidência solicita aos deputados e as deputadas que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade dessa reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara Municipal de Pedralva, prestando informações relativas ao requerimento número 1579-2019. O ofício do Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 1717-2019. E-mail da senhora Vanessa de Fátima, solicitando explicações sobre a lei das OES e manifestando sua insatisfação, pois isso causa insegurança até mesmo para os servidores concursados. O ofício da deputada Beatriz Sirqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, convidando a Comissão de Saúde para audiência pública a ser realizada no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 14h30, para debater os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280, considerada uma das três piores rodovias do Estado. tendo em vista a precariedade em que se encontra. A presidência se acusa do recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 4.734, 2017, no primeiro turno, deputado Elita Arquino. Projeto de lei nº 4.953, 2018, no primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei nº 5.334, 2018, em turno único, deputado doutor Paulo. Segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. requerimento nº 2.524, 2019, em turno único, do deputado coronel Henrique. Requer que seja encaminhada a Secretaria Estadual de Saúde, pedido de providências para a suspensão da resolução da Secretaria Estadual de Saúde nº 6.693, de março de 2019. e a revisão do seu artigo 16 para o atendimento da previsão legal da responsabilidade técnica do médico veterinário para as atividades reguladas pela referida resolução, de modo a garantir a necessária e esperada segurança e qualidade das carnes e seus derivados consumidos pela população do Estado. Requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho. Seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Juscelena Reis, ocorrido em 24 de outubro de 2019, em Lagoa Santa. Requerimento do deputado da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para agilizar o desentendimento das denúncias de contaminação de água e danos à saúde pública dos moradores das comunidades de Piranga e Ouro Fino, no município de Racho dos Machados, antigidos pela mineração. Requerimento do deputado Coronel Henrique, 2.652, 2019, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o professor Romário Cirqueira Leite pelo reconhecimento recebido ao ser dado o seu nome e a uma espécie de carrapato, o Ambiloma Romariore. Uma justa homenagem a essa brilhante profissão que contribui por mais de 40 anos com o estudo e controle de carrapatos e das doenças por eles transmitidos, tão importante para a saúde pública, para a produção agropecuária do Estado. Requerimento 2.670, 2019, do professor Wendel Mesquita, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o período de providência para que seja concedido ao senhor Wagner Carvalho Rocha o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Requerimento da Comissão dos Assuntos Municipais e Regionalização, requerimento número 2.687, 2019, seja encaminhado à empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Copanor, pedido de providências para que sejam concluídas as obras da estação de tratamento de esgoto do município de Francisco Badaró. Requerimento número 2.716, 2019, em turno único, seja encaminhado ao governador do Estado e ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providências para que retornem os programas de vacinação em crianças e adolescentes que ocorriam nas escolas públicas do Estado. Deputado Carlos Henrique. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento para serem votados. Requerimento da comissão de saúde, pedindo informações sobre a atual composição do grupo condutor da política estadual de saúde indígena do Estado de Minas Gerais, informações sobre a situação dos contratos para a execução do programa de triagem neonatal, informação para a definição do cronograma de pagamento da indenização aos filhos segregados de pais com rancenias, informação sobre o andamento dos trabalhos do grupo instituído para realizar a tomada de subsídios com a finalidade de concluir as obras dos hospitais regionais em todo o Estado, informação sobre o cronograma de implantação do SAMU, informação sobre o cronograma de pagamento dos débitos com os hospitais conveniados e credenciados do SUS. Em votação, requerimento da comissão de saúde, os deputados que não aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento da comissão de saúde, pedindo informações sobre os recursos aplicados em ações e serviços de saúde, de forma a comprovar a aplicação do mínimo de 12% da receita de impostos estabelecidos na Constituição. Em votação, requerimento, os deputados que não aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, para ser votado, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, de Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de mamografias realizadas no Estado pelo SUS, no período de 2010 a 2019. Em votação, requerimento, os deputados que não aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho, requer que seja realizada audiência pública para debater os problemas enfrentados pelos cidadãos no âmbito do tratamento fora do domicílio, nas hipóteses de óbito do usuário durante o tratamento. Em votação, requerimento, os deputados que não aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da comissão e do deputado Carlos Pimenta, requer, nos termos regimentais, que sejam realizadas visitas dessa comissão aos hospitais regionais do Estado, que se encontram com obras paralisadas. Que se convidem ainda representantes técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, dos municípios e do Conselho Estadual de Saúde. Em votação, requerimento, os deputados que não aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado professor Cleiton, seja encaminhada a Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que somente inicie o processo de contratação de organizações sociais para a gestão das unidades da rede da FEMIG, após discussão e aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde. Parabéns, professor Cleiton. Isso aí. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Carlos Pimenta, requer que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas desenvolvidas no Estado para o câncer de mama e celebrar ações de prevenção e combate a essa doença por ocasião do outubro rosa. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu gostaria aqui de agradecer o Betão, esse excelente deputado aqui na Assembleia Legislativa, que tem prestado um excelente serviço, não só como parlamentar, mas também como amigo, morador de Juiz de Fora há muitos anos. Todo mundo conhece Betão e Juiz de Fora e sabe do seu trabalho que já foi feito ali naquela cidade, principalmente como vereador. E agradecer também aqui ao professor Cleito, esse brilhante deputado, que tem muito contribuído aqui na Comissão de Saúde. O Cleito, apesar de não ser da área de saúde, mas tem demonstrado aqui uma preocupação muito grande com a precariedade da saúde em Minas Gerais. Então, eu vou passar aqui a presidência ao professor Cleito para que ele possa colocar em votação os requerimentos de nossa autoria. Obrigado. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e Belo Horizonte pedido de providências para fiscalizar o cumprimento da lei número 22.433, de 22 de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna, tendo em vista que muitos pacientes têm sido atendidos em estágios muito avançados da doença. Os deputados que aprovam... Professor Cleito, eu gostaria só de encaminhar a votação desse requerimento para vocês verem. Olha aqui, já há dois anos atrás, nós criamos uma lei aqui de minha autoria, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que trata exatamente do diagnóstico inicial do câncer. Então, essa já é uma lei aqui em Minas Gerais, votada aqui na Assembleia, já regulamentada pelo governo do Estado, já é uma lei sancionada aqui no Estado de Minas Gerais, exatamente demonstrando essa preocupação com o diagnóstico inicial do câncer. Porque a gente sabe que, no Brasil, cerca de 70% dos pacientes tratam a doença na fase avançada, sem possibilidade de cura e com muito mais custo para o Estado. Então, já tem uma lei aqui determinando que, a partir dos sintomas, a partir da suspeita, o paciente tem que ter até 30 dias para realizar o exame e confirmar o diagnóstico do câncer. Ou seja, realizar uma biópsia. Porque aí, a partir da biópsia, ele inicia o tratamento. Tem uma lei federal que propõe que, a partir do diagnóstico, o tratamento seja iniciado em 60 dias. Mas o que ocorre é que esse diagnóstico, essa biópsia, está sendo feita muito tarde. Então, a doença descoberta tardiamente, ela não vai ter mais cura. Então, a lei correta, a lei certa é, a partir dos sintomas, a partir daquela suspeita de câncer, o paciente poder confirmar esse diagnóstico em até 30 dias e começar o tratamento. Aí, sim, nós vamos curar, aumentar a chance de cura para esses pacientes. Então, essa já é uma lei aprovada em Minas Gerais. Agora, como tornar essa lei efetiva? Como fazer essa lei trazer resultado para os pacientes? Criando centros especializados do diagnóstico oncológico. Ou seja, propiciar o paciente ali, ter acesso a uma biópsia, ter acesso a uma mamografia, ter acesso a uma tomografia, ter acesso a uma endoscopia, uma colonoscopia, para fazer a biópsia, coletar o material e confirmar o câncer para ele poder começar a tratar. Então, essa é a nossa proposta em Minas Gerais. Mas já tem anos que eles ainda não tomaram nenhuma providência para criar um centro que é um custo baixo, para possibilitar esses pacientes terem acesso. E agora, esta semana, a gente viu uma série de reportagens a nível do Brasil dizendo, a partir de um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, até quem não milita na saúde, que está fazendo agora um estudo para definir que o câncer não está sendo tratado adequadamente no Brasil. Então, o Tribunal de Contas da União fez um estudo demonstrando que as pessoas estão esperando quase 300 dias para fazer uma biópsia para confirmar um tumor. Quase 300 dias. Ou seja, um ano procurando, caminhando de hospitais em hospitais, de instituições em instituições para ter acesso ao diagnóstico do câncer. Está vendo? Diagnóstico tardio de câncer é gargalo para pacientes do SUS. Está aqui a reportagem. A grande maioria dos pacientes com câncer em Minas Gerais já descobre a doença em fase avançada. E agora eu vou mostrar para vocês ali um vídeo que demonstra exatamente essa realidade que eu estou dizendo aqui. A gente já fez até lei. A gente deu o programa de mãos construído para o Estado. O programa chama-se CEDO, Centro Especializado em Diagnóstico Oncológico. Ou seja, vamos procurar a doença, tratar a doença cedo. Depois, quando se ficar tarde demais, o paciente perde a chance de curar. Então, olha só aquele vídeo ali que eu vou mostrar para vocês essa realidade. E esta semana foi passada também na Globo. Olha para você ver. Põe aí o vídeo do paciente. Ali é para vocês verem. Um paciente que já estava há anos esperando por uma consulta, por um diagnóstico de uma doença, com uma queixa. É, ela mora. A biopsy. Agora, vocês veem ele. Um paciente. Isso é um absurdo. Se contar isso num congresso médico fora do Brasil, eles vão falar que nós estamos num país que ninguém se preocupa com a saúde dos outros. Porque você vê um paciente chegar a fazer um diagnóstico de câncer no pronto-socorro. Pronto-socorro é para atender trauma, é para atender urgência, é para atender emergência. Câncer nunca foi urgência, é emergência. Mas devido a essa demora que hoje os pacientes não conseguem fazer o diagnóstico, eles vão para o pronto-socorro. O paciente está ali no oxigênio, insuficiência respiratória, porque o tumor já cresceu e obstruiu a via respiratória do paciente. Agora, vocês veem que é absurdo esperar o paciente chegar a essa situação de uma obstrução da via respiratória por um tumor. E há anos ele está procurando uma biópsia para fazer. Agora, o tratamento vai ficar muito mais caro, porque esse paciente só fez a traqueostomia, colocou um aparelho na via respiratória para ele respirar, e ele vai estar lá com o tumor para fazer uma radioquimioterapia pariativo, porque o tumor já tomou uma extensão assim fora da possibilidade de ser ressecado. Interessante. Você vê, essa luta nossa aqui na Assembleia já é há anos para esse diagnóstico do câncer. Agora, vocês vão ver uma reportagem que passou ontem pela manhã na Globo. O que eu vou? Pode. Pode. O que eu vou? O que eu vou? O que eu vou? Obrigado. 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 Bom, vocês viram aí uma realidade, eu convivo com isso como médico, como oncologista, como cirurgião oncológica, todos os dias nos ambulatórios. Essa realidade aí de pacientes com uma pasta cheia de exames, mas nenhum ainda assim preciso e com o diagnóstico concluído. Ou seja, começa a fazer exame, passa para um outro médico, passa para outro, outro pede outros exames, mas a biópsia mesmo que é o mais necessário, o paciente não consegue. Enquanto isso, aqueles exames que a paciente já fez lá no passado, começa a repetir de novo, porque os exames já não demonstram a realidade do momento. Então, a dificuldade é essa, é a biópsia. E hoje, por exemplo, um paciente que faz uma mamografia, encontra ali um tumor na mamografia, o próximo passo é fazer a biópsia. Aí que começa o gargalo. O paciente passa, às vezes, 200, 300 dias. Por quê? O SUS paga por essa biópsia R$ 70. Só a agulha, que é uma agulha especial para fazer a biópsia, custa R$ 110, sem contar o valor do médico, a remuneração do profissional que está fazendo a biópsia, do ultrassom que é necessário para guiar a biópsia e dos materiais e medicamentos usados no procedimento. O SUS paga R$ 70, só a agulha custa R$ 100, R$ 110. Então, é isso que ocorre. Aí a paciente fica esperando 70, 300 dias, um tumor, às vezes, de 2 centímetros, que poderia ser curado apenas com a cirurgia, paciente fazendo o mesmo dia, com um dia só de internação, ela voltaria para casa, curada, e o SUS não gastaria com isso, tudo isso aí, com o diagnóstico e com o procedimento cirúrgico, não gastaria R$ 5 mil. Aí espera sete meses, 300 dias, esse tumor cresce alguns centímetros, dois, três centímetros a mais, às vezes, já é a razão para o paciente mais não encontrar a cura. Essa doença, às vezes, se ela migrar para a axila, o paciente já, a maioria desses pacientes não vão ter mais possibilidade de cura. E sabe quanto é que o Estado vai gastar depois dessa espera de 700, de 300 dias? O Estado vai gastar, no mínimo, R$ 200 mil. E nem com esses R$ 200 mil, agora, o Estado gastando, o paciente vai ser curado. Então, é isso que a gente está demonstrando aqui. Parece óbvio, mas a Secretaria Estadual de Saúde não reconhece, o Ministério da Saúde não reconhece, que precisa de fazer o diagnóstico e tratar o paciente oportunamente. Você cura o paciente e gasta muito menos. O tumor, câncer, se esperar alguns meses, ele dissemina. O paciente não consegue mais ser curado e o Estado gasta muito mais. E já tem estudos mostrando, todos os congressos médicos do Brasil e internacional demonstram isso. Você cuidar de um paciente com câncer inicial, R$ 5 mil, você cura ele. Se a doença avançar, você gasta, no mínimo, R$ 200 mil e o paciente não é mais curado. Eu tenho falado isso aqui inúmeras vezes. Coisa simples, montar no Estado, aqui em Minas Gerais, o centro especializado em diagnóstico oncológico. Tem até o nome do programa que nós já criamos aqui, que é o CEDO. E custa muito pouco, a nível do Estado, pelo impacto que ele vai causar, pela redução de mortes que ele vai causar, pela redução de gás que ele vai ter. Quando eu digo, na questão da Ferrari, é isso. Nenhum paciente no Brasil, hoje, tem dificuldade para fazer quimioterapia. Nenhum. Enquanto que a quimioterapia, o custo de quimioterapia é R$ 200, R$ 300, R$ 500 mil, nenhum paciente tem dificuldade para começar a fazer uma quimioterapia. Mas tem dificuldade para fazer uma biópsia, com uns R$ 500, você faz. Então, parece uma coisa assim, tão óbvia, mas quem hoje são gestores de saúde, os responsáveis por quebrar essas barreiras, eles não tomam atitude nenhuma. A gente vai lá na Secretaria de Saúde, vai no Ministério da Saúde, vai em todos os setores, sai dali sem nenhuma resposta, ninguém acolhe essa necessidade, e tudo continua do jeito como está. Paciente fazendo diagnóstico de câncer no pronto-socorro, com obstrução de vias respiratórias, com obstrução do intestino. O paciente não faz uma colonoscopia um ano antes para descobrir um tumor pequeno, aí depois ele interna no pronto-socorro com o intestino obstruído. Aí não consegue tirar o tumor, coloca uma bolsa de colostomia, o paciente vai para uma assistência à saúde, não tem como trabalhar, fica com colostomia, acaba com a qualidade de vida do paciente, e o paciente vai fazer quimioterapia paliativa. Então, professor Cleito, eu acho que você também deve ter alguma opinião sobre isso, e o Betão também. Deputado, doutor Wilson Batista, primeiro quero parabenizar pelo projeto de lei, e, ao mesmo tempo, que parabenizo, me entristece bastante ter que ser apresentado nessa comissão um requerimento para fiscalizar se um projeto tão bom, tão proativo, ele está sendo cumprido por aqueles que deveriam cumprir uma ideia que vem resolver tantos problemas e tantos gargalos que nós temos na área oncológica da saúde. Eu vivi um drama pessoal, familiar, recentemente, dia 20 de julho eu perdi meu sogro, vítima de um câncer, de um câncer de esôfago, diagnosticado tardiamente, exatamente pelos problemas levantados pelo senhor aqui. Recentemente, eu estive na região noroeste de Minas, na região especificamente ali de Paracatu, Unaí, onde, para se fazer um diagnóstico, o paciente tem que se deslocar, deputado Betão, para Barretos, porque parte de Minas já não consegue mais resolver o problema todo do noroeste. Então, o único hospital de referência é o hospital, conhecido hospital de Barretos, que faz o diagnóstico, sem falar no próprio tratamento oncológico. Na semana passada também, recebi no gabinete um vereador de uma cidade do Vale de Exchonha, relatando o drama das pessoas que têm um diagnóstico prévio, mas que tem que ser confirmado através de uma biópsia e o deslocamento para Belo Horizonte. Portanto, a necessidade desses centros regionais de tratamento oncológico no estado de Minas é uma coisa para ontem, é urgente. Nosso povo está sofrendo, nosso povo está padecendo. E parece que, muitas vezes, aqui, nessa Comissão de Saúde, deputado Betão, como na Comissão de Educação, a gente fica enxugando o gelo. Temos um legislativo propositivo, temos um deputado atuante como o senhor, doutor Wilson Batista, mas nós precisamos que o Executivo cumpra aquilo que é proposto aqui, porque nós temos, eu estou comparando a Comissão de Educação, professores que sabem onde estão os problemas, e médicos aqui nessa Comissão de Saúde que também já conviveram no seu dia a dia, no seu cotidiano, através da sua profissão, com os problemas do nosso povo. Então, parabéns. Esse é o meu encaminhamento. O deputado Betão vai encaminhar. Com a palavra, o deputado Betão. Para parabenizar também aqui o deputado Wilson Batista, é um especialista no assunto, explicou didaticamente aqui a situação. Já convivi com pessoas também que passaram pelo mesmo problema, e não temos o que fazer aqui, a não ser encaminhar favorável a aprovação desse requerimento e possibilitar que o Estado enxergue essa necessidade para poder estar atendendo a esse pedido. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor deputado Wilson por essa iniciativa. Vamos votar a favorável. Obrigado, Betão. Vamos ver se o Estado, se o Ministério da Saúde, se o que a gente propõe aqui hoje, que é uma lei que já é sancionada aqui no Estado de Minas Gerais, e colocando para eles os instrumentos para que essa lei seja realmente efetiva. A lei do diagnóstico do câncer até 30 dias vai beneficiar os pacientes e vai também trazer economia para o Estado. E a forma de que isso aconteça é criar os centros especializados de diagnóstico. Não adianta a gente ter uma lei propondo que o diagnóstico seja feito em até 30 dias, se não tem lá um centro dedicado a isso, a fazer as biópsias, os profissionais, a pagar um valor que seja justo pelo procedimento. É isso que nós estamos querendo. Não vai aumentar custo, porque já tem deputado aqui na Assembleia que está querendo saber como que vai ser financiado esses centros. com a própria economia que isso vai trazer para o Estado. Hoje, você trata o tumor no início, você economiza muito. Então, com isso, você vai deixar de gastar lá no tratamento paliativo dos pacientes. Você vai deixar de gastar com quimioterapia, que são tratamentos muito mais caros. Então, é esta que é a proposta aqui. A gente já fez inúmeras intervenções dentro do Secretarista do Auto Saúde e está sempre naquela inércia de sempre. Parece que tudo que faz aqui não tem ressonância em lugar nenhum no Estado. Então, por isso que a gente está aí com essa luta. Em votação ao requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado doutor Wilson Batista, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pediu de providências para elaborar um plano de ação para agilizar os processos do SUS no Estado sobre a realização dos exames necessários para o diagnóstico do câncer, conforme estabelece a Lei nº 22.433, de 22 de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. Em votação ao requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Só fazer um convite aqui, deputado Betão, a toda a Comissão de Saúde, àqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia, a todos aqueles que se encontram aqui também nesta manhã. Dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, José de Alencar, de iniciativa da deputada Celise Laviola, deputado Charles Santos e também de minha iniciativa, nós estaremos lançando a Frente Parlamentar com uma grande audiência pública de enfrentamento à automutilação, à depressão e ao suicídio. Criamos uma Frente Parlamentar para discutir aqui na Assembleia, trazer para o âmbito político como enfrentar automutilação, depressão e suicídio dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã. Fica o convite para todos os parlamentares, todos aqueles que quiserem se fazer presentes aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Obrigado, deputado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Wilson Batista. Parabéns, professor Clayton. Agora nós temos aqui requerimentos que seriam para ser votados na próxima reunião. Mas, em homenagem aqui ao Betão, que está sempre aqui participando da Comissão de Saúde, eu vou colocar os requerimentos dele em votação. Requerimento do deputado Betão. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providências para formar um grupo de trabalho com a finalidade de debater a viabilidade da reabertura do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência do Hospital Regional Dr. João Penido, localizado em Juiz de Fora, com a participação das seguintes instituições. FEMIG, direção do Hospital Dr. João Penido, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, para o Marício, como se encontra, aprovado. Requerimento também do deputado Betão. Requer que seja encaminhada à presidência da Fundação do Hospitalal do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providências para proceder à imediata reabertura do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência do Hospital Dr. João Penido, localizado no município de Juiz de Fora. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam quando se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Betão. Requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, em Juiz de Fora, pedido de providências para que priorize a realização das obras de manutenção nas unidades básicas de saúde, fora do horário de funcionamento, para não prejudicar o atendimento aos usuários. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam quando se encontra, aprovado. Requerimento ainda do deputado Betão. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público as notas taquigráficas da 17ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a retomada do atendimento de urgência e emergência do Hospital Dr. João Penido, em Juiz de Fora, para conhecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam quando se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Betão. Requer que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora, para debater a situação do Hospital Regional de Juiz de Fora, que se encontra com as obras de infraestrutura já acabadas, no entanto, ainda não foi inaugurada. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam quando se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta e do deputado Betão. Que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte pedido de informações sobre a previsão de reabertura do serviço de atendimento de urgência e emergência do Hospital Regional Dr. João Penido e os projetos dessa secretaria para o referido hospital. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam quando se encontra, aprovado. Com a palavra, o deputado Betão, para encaminhar. Presidente, só lembrando que todos esses requerimentos são frutos daquela audiência pública realizada na quarta-feira, dia 4 de setembro, em que vários cidadãos de Juiz de Fora, Goianá, Coronel Pacheco, Chácara, estiveram presentes, quase dois ônibus, lotados de pessoas vieram aqui para participar daquela audiência pública, em função exatamente desse problema. É um hospital, o Dr. João Penido, um grande hospital que existe na zona noroeste de Juiz de Fora, que atende uma população de cerca de 90 mil habitantes só em Juiz de Fora, além das cidades que fazem limítrofe. E que essa porta de urgência e emergência foi desativada para aproximadamente quatro anos, cinco anos. na época foi fechada uma justificativa que seria feita uma reforma, até hoje não abriu, reabriram. Então, um paciente que, em caso de urgência e emergência, se desloque daquela região, dessas cidades que eu citei, ainda tem Rio Novo, Tabuleiro, que chega até ali no hospital do Dr. João Penido, com um problema de urgência e emergência, ele tem que avançar pelo centro de Juiz de Fora, que eleva a viagem aproximadamente uma hora, dependendo do horário. Então, ele leva uma pessoa que mora em Goianá, Coronel Pacheco, Tabuleiro, ele leva 40 minutos para chegar até o hospital e depois, para chegar no pronto-socorro de Juiz de Fora, ele leva mais de uma hora para poder fazer essa travessia ali pelo centro. Então, essa é uma discussão que já vem se... a população está tentando, já resolveu há algum tempo. Fizemos uma excelente audiência pública, todos esses requerimentos, e vamos avançar, tentar avançar com essa discussão. Então, agradeço ao senhor por ter colocado em pauta, já nessa reunião, a aprovação desses requerimentos. Obrigado. Essa luta do Betão ali em Juiz de Fora, para a continuidade do pronto-socorro de urgência e emergência no hospital João Penido, não só é importante ali para a região nordeste de Juiz de Fora, mas para os municípios ao entorno de Juiz de Fora, que sempre foram atendidos na urgência e emergência do hospital João Penido. Então, eu espero que esse serviço foi fechado através de uma ação do prefeito de Juiz de Fora, apesar do hospital ser da rede FEMIG, mas o pronto-socorro de urgência e emergência era, em parte, financiado pela prefeitura. E esse financiamento foi cortado, e nós esperamos que o prefeito retorne a financiar uma parte do funcionamento da urgência e emergência do hospital João Penido de Juiz de Fora. Mas, nesse momento, também eu gostaria de agradecer aqui a Aline Almeida, que é a nossa superintendente hoje da Regional de UBAR. Assumiu recentemente, tomou posse ali na Regional de Saúde de UBAR. Ela tem uma experiência, assim, muito grande, há anos já foi superintendente da Regional de Leopoldina. Então, ela conhece muito bem os gargalos hoje da saúde da região, principalmente de pacientes em transferência, pacientes traumatizados, poli-traumatismo, traumatismo cranioencefálico, fraturas graves, pacientes com doenças cardio-circulatórias, em urgência, acidente vascular cerebral. Então, é uma demanda muito grande, porque são poucos serviços hoje que têm essa habilitação e que têm profissionais para fazer esses atendimentos de urgência e emergência. Então, a gente convive com isso diariamente ali, pedidos de transferência de pacientes, leitos de UTI. Então, é uma situação muito grave, sabe, Betão? Então, a Aline está ali hoje na Regional de Saúde, e eu tenho certeza que ela vai ajudar muito, principalmente os pacientes que precisam desses tratamentos mais imediatos. Então, eu vou passar a palavra ali à Aline por um tempo de cinco minutos. Está joia. Bom dia a todos, os presentes aí da mesa. Nós estamos aí, inclusive, esse projeto do cedo, nós já vamos passar na CIR, desse mês agora de outubro, tendo aprovação já em massa dos gestores, que levaremos para a CIR, em Juiz de Fora. Quero agradecer também aqui na Assembleia, a própria UPDR em si, a região de UBAR, continuar pertencendo à superintendência de Juiz de Fora, pelo próprio plano diretor regional. Isso foi decidido até ontem. Então, os gestores estão muito felizes com essa situação, porque era um pedido de prefeitos, de secretários, e eles vêm nessa luta para não sair da região sudeste, continuar na região sudeste. Estamos aí junto com o Betão também, o Gilson também, esteve aqui dia 4, na audiência, para nós darmos andamento. Um abraço, obrigada. Obrigado, Aline. Parabéns lá pelo seu trabalho na Regional de UBAR. Estes requerimentos são só para receber nessa reunião, para ser votados na próxima reunião. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que seja realizada audiência pública para debater sistema de tratamento de esgoto no Vale do Jequitonho. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, de Belo Horizonte, pedir de providências para que ele verifique a possibilidade de manutenção do funcionamento integral de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que seja encaminhada à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, pedir de providências para que seja criado o Grupo de Controle Social, composto por usuários da Farmácia de Minas e representantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para que fiscalize a ausência de fornecimento de medicamentos imunossupressores. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, pedir de providências para que cumpra com o agendamento realizado com os usuários da Farmácia de Minas para o fornecimento de medicamentos imunossupressores. Requerimento do deputado Rafael Martins e da deputada Andréia de Jesus Pissol, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, seja realizada audiência pública para debater o fechamento da ala de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, na região noroeste do município de Belo Horizonte. Requerimento do deputado Rafael Martins, seja formulada a manifestação de repúdio à Secretaria Estadual de Saúde pelo encerramento dos atendimentos de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, região noroeste de Belo Horizonte. Requerimento do deputado... Esse é um requerimento de minha autoria que estamos recebendo, para que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, juiz de fora, pedir de providências para realizar estudo de viabilidade para implantação de uma unidade de pronto atendimento, UPA, na região nordeste do município de Juiz de Fora. Agradeço aqui mais uma vez o Betão, mais uma vez ao professor Cleiton. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto